Fala aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre os 6 grandes prós, 6 grandes pontos positivos em se adotar microcomponentização no seu projeto. Beleza? Então, bora lá para o conteúdo. Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI, assim como você, a se tornarem arquitetos na área de TI, de soluções, de software, de sistemas, entre outros, tudo bem? E fica o convite para você me seguir ou se inscrever no canal, dependendo de onde você estiver consumindo esse conteúdo, né? Para que você esteja notificado sempre que sair um conteúdo novo, uma vez que a gente posta conteúdos como este com uma grande frequência. E eu vou lembrar para você que esta aqui é uma série de pequenos conteúdos sobre microcomponentizações. E nós temos um conteúdo completo lá no nosso canal do YouTube, onde eu explico na lousa tudo em detalhes sobre essa abordagem. Bacana? Bom, então vamos começar direto falando sobre o primeiro grande ponto positivo da microcomponentização, né? Em geral, é muito comum a gente ouvir, né, que quando a gente está trabalhando com micro serviços, nós escalamos times. E é verdade, uma vez que eu tenho muitos pequenos componentes, né? Esses pequenos componentes eu posso colocar para cada desenvolvedor implementar um. E eu posso ter ali times mais especialistas, né, em tecnologias diferentes. Cada um trabalhando ali no seu universo, mas, por exemplo, meu back-end não precisa ser necessariamente de nenhuma única tecnologia. Eu posso fazer meu back-end talvez em Java, talvez, né? Em Java e em .NET e em Node e em PHP. Se eu tiver um time, por exemplo, com uma senoridade maior em .NET, eu posso trazer ali esse time para implementar microcomponentes de maior complexidade, por exemplo, tá? E de menor complexidade eu posso, de repente, usar uma outra tecnologia que talvez eu tenha profissionais de menor senoridade ali, juniors, né, trabalhando com Node, por exemplo, ou com Python. Então, com isso, nós ganhamos a possibilidade, né, de colocar mais pessoas trabalhando no nosso projeto. O que elimina, né, aquele mito, né, que a gente sempre ouviu falar, né, principalmente para quem é das antigas, né, que nove mulheres não fazem um filho em um único mês, né? Mesma coisa, né, um projeto, ele tem um time ali para ser construído, tem um início, tem um caminho crítico, né, de atividades a serem executadas para que o produto seja, no final, entregue. Então, isso daí vai por água, né, e a gente consegue, sim, entregar projetos mais rápidos, uma vez que eu coloco mais pessoas trabalhando simultaneamente. O segundo grande pró que nós temos aqui é a resiliência das nossas aplicações. Uma vez que eu tenho vários pequenos componentes, né, eu posso fazer esses componentes mais sob medida, vamos dizer assim, a nível arquitetural, para cada solução, para cada necessidade específica. De forma que eu tenho também aqui questões relacionadas a mudanças. Talvez eu precise de uma assinatura diferente, de um campo a mais em uma tabela específica, e aí eu posso criar uma versão 2, versão 3 do mesmo componente, né, atendendo aquela nova necessidade. Então, eu ganho uma resiliência maior a mudanças, né, na minha arquitetura, uma vez que eu adote a microcomponentização. Você tem que adotar ela direitinho. Se você adotar só em uma camada, provavelmente esse benefício você não terá, tá? Então, você precisaria adotar ali, tanto no front, né, se tiver um front, quanto, né, na camada de back-end, de dados e por aí vai. A terceira grande vantagem, né, o terceiro grande pró deste tipo de arquitetura, é que você literalmente consegue trabalhar com a tecnologia certa para o problema certo. Então, por exemplo, ah, eu preciso de inteligência artificial, tô fazendo, de repente, ali um algoritmo que requeira machine learning, né, ou cálculos mais complexos, eu adoto, por exemplo, o Python, né. E se eu precisar fazer alguma coisa um pouquinho mais simples, né, que não precise de threads, por exemplo, eu posso ir para uma arquitetura, né, que seja não bloqueante, mas que é monothread, né, que é o node, por exemplo. Dessa forma, né, eu consigo literalmente escolher a tecnologia mais adequada para cada tipo de problema, tá? Então, eu tenho essa flexibilidade também no tocante à tecnologia, beleza? O quarto grande pró que nós temos aqui neste tipo de arquitetura é que nós podemos desenhar de acordo com a necessidade também. Então, por exemplo, eu posso adotar os padrões arquiteturais mais adequados para cada cenário. Talvez eu tenha algum tipo de componente aqui, né, que seja um pouquinho maior, que requeira ali ser colocado, por exemplo, em um container só para ele, uma engine, alguma coisa assim. Nesse contexto, ele não é um micro componente tão pequenininho, né, mas ele é um, continua sendo um micro componente, fazendo parte do todo. Eu não tenho ele, né, como parte integrada, né, dentro de um back-end, por exemplo, ele é separado e consumido por outros micro componentes. Mas ele é, por exemplo, um engine, né, um motor ali que faz um cálculo de seguros, um motor de regras e por aí vai. Então, eu posso adotar um padrão arquitetural específico para esse tipo de problema. E isso é para todo tipo de problema e para todo tipo de micro componente, tá? Por exemplo, no caso de front-ends, a gente poderia, né, adotar em um caso específico o SPA, tá? Em outros, né, outros padrões específicos ali também para front-ends. Assim como, né, a gente falou anteriormente a questão da escolha de tecnologias diferentes. E cada tecnologia impõe, de certa maneira, né, um padrão ali de implementação por trás, beleza? Então, a gente tem essa flexibilidade a nível de desenho também. E olha como que é importante o arquiteto conhecer, né, essas possibilidades que ele tem nas mãos. Inclusive para restringir, né, o volume ali de tecnologias e de padrões, né, ter ali os padrões quais vão ser adotados em cada cenário. Se você não tem o arquiteto pensando nisso, aí acaba ficando um volume muito grande, né, de padrões diferentes. Então, com o arquiteto à frente, ele não só vai pensar, né, no melhor padrão, na melhor tecnologia, mas ele também tem essa possibilidade, né, de projetar ali sobre medida e endereçar os padrões certos para cada problema. O nosso próximo ponto pró, o nosso quinto ponto pró, é que esse tipo de arquitetura, né, ele tem uma disponibilidade muito maior. Então, ele dá a flexibilidade para você, Arki, desenhar a sua arquitetura com uma disponibilidade ali, beirando 100%, né, 99.999%. Isso porque você pode usar e abusar ali de recursos de infraestrutura, né, com microcomponentização de infra, ligadas aos seus microcomponentes, de forma que a cada virada que você venha a ter ali, né, uma nova implementação, ajustes, etc., você consegue, por exemplo, trabalhar ali com blueprint, né, de APIs e de outros microcomponentes, tá, isso vale para todos. Você pode também, né, ter retrocompatibilidade, de repente manter, né, trabalhando com versionamento ali na sua URL ou no nome do seu componente, manter, tá, vários componentes no ar, tá, e vai tornando eles obsoletos, depois você vai desativando. Então, isso faz com que você tenha essa grande vantagem nas mãos de ter uma alta disponibilidade, né, você não deixa ninguém na mão. De repente tem um app ali, uma versão antiga de iOS, por exemplo, que usava ali uma versão muito antiga também do seu back-end. Você pode manter no ar, né, e ter ali versões novas. Com o passar do tempo, quando realmente não tiver praticamente ninguém mais utilizando aquela versão, você tira do ar, né, aquele micro serviço. Então, é outra grande vantagem que a gente tem aí para trabalhar quando a gente fala de microcomponentização. E agora, indo para a nossa última, né, o nosso sexto grande ponto pró, falando de arquiteturas microcomponentizadas, nós temos a escalabilidade. E olha só que legal, nesse quesito, eu consigo escalar de forma individualizada. Eu posso escalar, por exemplo, somente as minhas APIs, né, em um cenário onde eu tenha muitas requisições externas ali, bombardeando a minha aplicação e eu preciso de mais recursos, né, para APIs de integração, eu elevo, né, literalmente ali a minha capacidade de memória, de processamento das minhas APIs. Mas eu não faço a mesma coisa para a minha camada de BFFs ou de microbets. Então, eu tenho essa flexibilidade, né, de escalar sob medida, escalar os recursos que eu realmente preciso que sejam escalados, tá, para suportar ali manter a operação de pé e por aí vai. Então, eu acabo conseguindo customizar, né, a forma como eu escalo, sem contar que eu posso configurar, né, muitas vezes um autoscale, dependendo da tecnologia de cloud que eu estiver utilizando, né, que suporte ali um volume praticamente infinito de usuários, à medida que eles vão entrando, a própria cloud vai colocando mais máquinas, né, mais equipamentos ali, ou vai elevando memória e etc., para garantir que a aplicação não caia e que consiga continuar respondendo independentemente do volume de usuários que a gente tem conectados na plataforma. Bacana, Eric, deu para perceber o quanto é importante conhecer esses pontos prós, né, desse tipo de arquitetura, as ferramentas que você acaba tendo nas mãos, né, e como você consegue se tornar cada vez mais experto em arquitetura, né, à medida que você conhece e aplica, né, utiliza esse conhecimento no seu dia a dia. Esse, em especial, é um tipo, né, de arquitetura que está super, né, em alta, não é de hoje, já tem um tempo relevante que está em alta, principalmente com serverless, né, muito utilizado. Eu utilizo muito, e eu tenho certeza que você também vai utilizar. Bom, fica um pedido para você deixar aqui nos comentários, caso você tenha mais algum grande ponto pró que você observa e utiliza no seu dia a dia, né, para enriquecer esse conteúdo, e também de deixar um like para a gente, caso você tenha gostado desse conteúdo. Bacana? Então a gente fica por aqui. Um super abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.